Ei, família! Sejam todos bem-vindos à nossa última compra do ano! É isso mesmo, galera! Nosso último vídeo de compra do mês, última compra do ano. Hoje é dia 30 de novembro, no caso, essa compra vai ser pra dezembro, né? Isso aí! E a gente vai tentar economizar. Até porque vai ser uma compra que a gente vai precisar só até o dia 20, mais ou menos, né, Marcos? Porque nós vamos viajar no Natal, depois do Natal já não tem mais ano, né, gente? É só festa, a gente vai ter de voltar ao mercado pra comprar alguma coisa por ano novo, coisa assim, né? Então eu acho que vai ser uma compra mais reduzida aí, então eu espero que a gente economize. E vocês vão junto com a gente mais uma vez. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar o like aí. Se você é novo por aqui, clica no botão de se inscrever, vem fazer parte da família, beleza? Bora! Bora lá! Inclusive, gente, nós viemos, olha, deixa eu ver se dá pra vocês assistirem aqui. Não, não, não tá chovendo. É, tá chovendo, ó! Diazinho de chuva na Gumo do Aterrado. Quem lembra da situação aí, né, nós tentamos vir fazer umas comprinhas aqui gravando pra vocês aqui pro canal, né? Recentemente, eu tenho. Recentemente. Porém, nós fomos parados e proibidos de gravar, enfim, nós fomos barrados aqui, lembra? A gente até contou pra vocês no vídeo. Então, só pra poder avisar vocês também, né, compartilhar com vocês, que depois desse acontecido, o Nagumo entrou em contato com a gente. Só que imediatamente, o vídeo saiu, no outro dia, de manhã, eles já estavam ligando. Eles pediram mil desculpas pra gente, ficaram bem chachados com o acontecido, disseram que os funcionários que estavam aqui, né, estavam em treinamento, eles nem eram aqui da região, vieram pra quebrar um galho, e que eles foram totalmente... Ah, foram infelizes na plandausa, né? Mas, é, que eles vão ser treinados e preparados pra um novo acontecimento. Disseram que eles ficaram extremamente chateados mesmo, que isso não é deles, e realmente não é, né? Vocês sabem que a gente sempre grava no Nagumo lá da Ponte Alta. E eles pediram desculpas, e pra aceitar as desculpas, nós decidimos vir aqui fazer a gravação do vídeo, né? Conhecer, conhecer de vez, né, essa loja aqui da verdade. De verdade, que a última vez só andou numa prateleira assim só, e já aconteceu tudo. Mas é isso. Só pra avisar vocês mesmo, porque a gente veio aqui pra conhecer. Inclusive, foi super legal da parte deles, né, a gente reconhecerem o erro, e pedir desculpas, que realmente a gente comentou com vocês, a gente estranhou que isso não é do perfil deles, né? Mas tá bom, tá tudo certo, tudo resolvido, a gente gosta de verdade de gravar no mercado deles, porque é onde a gente realmente fica à vontade, né, diferente de alguns outros mercados na região. Mas, bora lá pras nossas comprinhas. Bora! Chegamos! E ó, vamos começar pelos mantimentos pesados, né, porque dessa vez realmente não tem nada lá em casa, né? E aí a gente gosta de fazer sempre na ordem, assim, da... A gente não esquece de nada, né? Começamos com arroz, feijão, açúcar, bora lá. E esse mês tem que comprar arroz, porque mês passado a gente não comprou, então tá acabando. Vocês sabem que a gente tá precisando comprar aquele fantástico, né? Mas aqui não tem o fantástico, mas deve ser presente. 16,79. O feijão tem que ser o vermelhinho, né? O feijão tem que ser o vermelho, o tapioquinha. Melhor tapioca da vida essa aqui, gente. Já falei pra vocês, né, da terrinha. 5,49. É. Tem o capote maior também, mas acaba estragando, então acho que daí dá pra ver o suficiente. O vermelho ok. Tá faltando também essa açúcar em bloquinhos, que a gente sempre, em cubos. Gente, pra caramba, a gente gosta pra deixar lá no cantinho de café. Óleo. Gente, óleo normalmente a gente compra o normal, né? Mas esse de canola aqui, ó, tá com preço quase o preço do normal e ele é mais saudável, né? Ó, levar pra prestar. Bom, aqui já na outra sessão, mocotó pro Theo, né, Marta? Ah, é. Que legal. Nossa, o Theo adora. Tá comendo muito isso aí, né? Sábado ele comeu um sozinho inteiro. Tem. Tem que tomar cuidado pra não errar aqui, ó. É, a última vez eu comprei geléia no lugar do mocotó. Tem a natural também, Marta, que ele gosta. Pera aí. Aqui, ó. Mocotó natural, aqui, ó. Aqui, ó. Nossa vida, aqui, ó. Natural. Como é que você passou no exame de vista da autoescola? Ah, tá escondido no meio das outras. Como é que você passou no exame de vista da autoescola? Eu não sei, eu fiquei com o olhar dentro de você, ó. Três, então. Prêmio de leite, promoção. Preço no ar, claramente. Você vai uns quatro, hein? A gente faz trogonofe. Até mais, só porque a sobremesa do Natal. Então, leva uns seis. Não é mais que por isso. Bom, é bom que eu deixe aguardar. Dois, acho que vai ser suficiente já pro nosso Natal. Agora vamos pros biscoitos ou bolacha, Marta? Biscoito. Biscoito, né? Aqui, esse de água e sal. É desse aqui que a gente comprou, não, Renata? Ah, não lembro. É um que vem em três, assim. Eu tenho um pacote lá ainda. Ah, tem? Bom, desses biscoitos aqui, não é o que você acostumada a comprar. Vamos pros prontos. Agora é isso. O meu bonitão aqui, não pode faltar, né? O Oreo. O Oreo. Pode levar essa embalagem aqui nos filhos meninos. Isso aí não abre tudo no entrado. Bom, a Marta tá levando também os preferidos. A gente ama. Agora eu vou ver se ele passa o tempo sem recheio. É, o Theo tava comendo hoje cedo, ele pediu. Tem da Nestlé, mas não é com recheio. Aí vai levar o Galáxia? Você quer? Sim, levou um passatempo pro Theo e um Galáxia pra mim. Não tem o outro? Então vamos levar esses meses. Gente, não podemos esquecer de perguntá-los. Palpite aí de quanto vocês acham que vai ficar as compras do mês aí, essa compra de dezembro, beleza? Então já comenta aí neste minuto o seu palpite pro valor da compra, beleza? Olha que bacana, gente. Esse aqui deve ser novo, Doritos, né? Vou comprar pra experimentar e compro pra vocês também. Bom, agora nós chegamos na parte dos molhos de tomate. A gente tá querendo levar um que tem mais tomate. A gente tá querendo deixar de comprar esses molhos assim e comprar algo mais saudável, sabe? Por exemplo, esse aqui... Nosso problema aqui é o tempo que pode ficar na geladeira. Porque eles só ficam três dias na geladeira depois de aberto, né? Mas de qualquer forma, Marta, vamos levar uns dois, três desse aqui? Porque na praticidade é uma coisa rápida. Esse aqui tá na promoção, ó. Levar três dele. Levar esse dá. É fácil com a tampinha dele, então eu acho que já tá bom. Macarrão tá de boa lá, né? Macarrão legal, tem integral, tem pra sopa. O que mais tem? Vou pegar um lá, meu, hein? Um instantâneo aqui, ó. Isso aqui às vezes me salva. Chup tá faltando lá também. Isso aqui tá 3,98. A gente usa bastante, parece trogonófice, essas coisas assim também. Então a gente pega sempre dor grande. Mostarda, maionese. Maionese tá faltando. Tempero? Tem tudo. Tem tudo? Beleza. Maionese da Helmers. Mais prática. Essa é boa também. Se quiser comer pizza, dá pra usar também. Milho? Milho vou levar. Ali, ó. Ah, não, é milho verde. Ah, é milho verde mesmo, né? É, milho verde. Feitona. E aí? Vamos levar também. Aí pode ser. É, 5,49 já é picadinho, né? É. Agora a parte aqui de higiene pessoal tá precisando de, eu lembro que, creme dental. Sim. O sabonete tem bastante lá, mas eu quero lavar um sabonete hoje. Hum. Ah, pra fazer um vídeo. Fazer uma experiência. Vamos dar um spoiler. Se der certo, a gente ensina. Escolher o nível. Vamos só dar. O sabonete de lavanda é um só dar. Hum, aguardem. Creme dental, creme dental. Cadê aquele que a gente sempre compra, Marta? Sempre compra dessas aqui, né? Essa linha aqui, natural, o Strat. A gente gosta bastante. E hoje a gente achou uma aqui que tá na promoção. Que vem, acho que 30 gramas a mais. 30 não, 50, né? É. Essa aqui a gente nunca experimentou, não. Quer levar um pra ver, não, Marta? Ah, escorrem. Ah, tem hortelã, Marta. Ah, então não, Marta. Cúrcuma e hortelã. Vamos levar. Parte de limpeza, né, gente? Vamos levar pra vaso, né? Se for bom, te compra mais isso. Infitante, né? É, pinha sempre bom. Comprar cloro. Cloro é maciante, né? É, deixa eu pegar isso aqui de uma vez. Força, fica pipoca. Vai, leva, deixa aí. Água sanitária? Não. Fora aqui em cima, ó. Fez na minha semana. Ah, é a mesma coisa, gente. Não, não, tem diferença. Não, aqui, ó. Água sanitária em cima, fora, ativa em baixo. Ah, tá. É igual mistura láctea, né? Levar o multiuso também. Mais alguma coisa aqui, Marta? Inteligente, né? Sempre tem lá em casa, mas nunca é demais, né? É. Vou fazer uma troca inteligente aqui, gente. Devolver o down dessa vez, que é R$10,39. E, ó, o confort tá R$6,49. Ó, de R$9,98 para R$6,49. Então, vou levar até dois, né? É, que vai dar pouca diferença de um que você tava levando. É, que vai ficar pro mês que vem, né? Vou levar esse colher higiênico aqui pro hotel. Sabão em pó também, né? Vou levar o pequeno mesmo, porque... Tem um pouco lá ainda também. Esponja, acabou em casa. Esponja, acabou em casa. Ó, de fato, com R$2,98. Então, essa aqui mesmo. Saco de bicho, ok. Eu tô alha. Eu tô alha em uma ligação dessa vez, porque a gente vai ficar menos tempo em casa, né? E esse aqui também, a gente sempre tá comprando, né, Marta? Pra limpar pia, mesa, superfícies, é muito bom, porque ele é reutilizável. É. Os copinhos pro hotel. É mesmo. A gente colocou esse aqui pra ele, onde tá? Ah, desapareceu. Vou levar esse aqui agora, o de astronauta pra ele, porque ele tá usando o meu da Starbucks, né? Tá bom, não quero guardar pra não ficar velho. Parte dos suquinhos, né? Cadê aquele que a gente sempre compra pro hotel? Acho que não tem. O que não vai esse aqui, ó. Ele faz R$7,99. Mas tem essa marca. Mas é 100% suco? É, mas eu não conheço essa marca, né? Eu sei que essa marca tem vinho. Eu já vi. É, catafesta. Nós já compramos um desafio, eu acho. Ah, vamos levar o de costume mesmo, que é o suco. E eu vi um aqui, gente, ó. R$15,49 eu vou comprar, porque o hotel gosta bastante dessas coisas cítricas. E aqui, é tangerino, 100% a fruta, né? É, não sei se é bom, né? Ah, eu vou comprar pra experimentar e conto pra vocês. De tomate, Marta. Cadê? Aí, ó. Jesus. Tomate. Verdade. Suco de tomate. Aqui, de maçã. É, e o maçã não já comprou maçã. Olha, até o da pérgola também, que é de vinho, não é? É. Comprando esses sucos, assim, de garrafa, a gente evita dar aqueles pequenininhos, porque a gente compra bastante pra ele levar pra escola. Ele vai entrar de férias semana que vem, então não vai nem precisar de comprar, né? E o hotel tá independente. Se ele ver na geladeira, ele pega. Ele nem chega lá, assim, abre pra mim. Então, assim, comprando esses aqui, a gente coloca no copinho e serve a ele. Água. Não pode faltar. A gente leva a garrafa mesmo. Não tem fardo, não, não, né? Não tem não. 1,59. De 1,5 litro. Vale a pena. Vou levar uma coquinha de café. Gente, essa coquinha de café é mara. Duas? Vocês já tomaram? Ah, eu quero uma coça que você quiser mais. Deixa eu dar uma geladeira. Uma delícia. Coca-Cola dele não pode faltar, né, gente? Tem que ter cerveja. Isso aí. Tem várias são pequenininhas, só pra deixar uma geladeira. Aqui, agora a gente vai pra parte dos pães, né? Aqui o mercado fica diferente, a distribuição. A gente fica perdidinha aqui ainda, né? Até a gente se adaptar. É, porque no outro já tem um escume, né? De, ah, tá ali, tá aqui. É. Então vamos levar uns bolinhos, que o Theo gosta. O que eu achei, gente, esse negócio é uma delícia. É um crepezinho de chocolate. Isso a gente só encontra aqui também, né? Só a gente só encontra isso aqui no mercado, no Nagumo. Na verdade, não dá ponte alta, né? Agora aqui. Pão de forma, pão por R$4,98. Vamos levar esse. Tá com preço mara. Olha que legal, galera. Aquelas bebidinhas, vocês lembram que eu comprava? De todos os sabores. E aí, ó, de churros agora. Achei também nesse caldo, ó. Chocolate branco com chocolate preto e caramelo. Mas, e ó, entende-se também, que legal. Se vocês provaram, comenta aqui. Me conta o que vocês acham, porque eu não vou provar não, tá? Eu não vou engordar mais sozinho. Vocês que provem, me contem. Leite, pessoal. Como hoje a gente só achou sem lactose aqui, Eu vou levar ele mesmo, porque é até bom que não enche minha barriga, né? É do pé, eu até prefiro. Nossa, as bebezinhas, gente. Preciso levar esse aqui, que é do sempre. É, que você reclama que eu tô... Que tá acabando. Hoje eu piso... O Marcos gosta desse aqui. É. Aí eu não tomo esse. Só que o Deus fica sobrando lá, E o Willian acaba com o meu, que é esse. A diferença é que isso aí é dois tracinhos, né? É, esse aqui é curto, aquele lá é longo. E esse aqui também é expresso, aquele lá é tipo caseiro, assim. E aqui, gente, tem a linha da Starbucks, ó. Eu tava morrendo de vontade. Esse leite maquiato de caramelo aqui, ó. É bom demais. Vou levar com certeza. E olha só que legal pra vocês que não tem máquina de café. Esse aqui é uma bebida, é um sachê, ó. Vem quatro sachês. E vocês vão ter provavelmente a mesma experiência da máquina de café. Deve ser só acrescentar na água quente ou no leite quente. Provavelmente. Legal. Gente, voltamos aqui na sessão. Retira o que eu disse de vocês provarem por mim pra mim não engordar. Só uma provinha não vai engordar, não. A gente vai levar esses diferentes aqui de Nescau, de caramelo, outros sabores. O de churros também, né, Marcos? Churros, boa churro. E a gente vai gravar um vídeo provando pra vocês e contando realmente os sabores de verdade, tá? Então já comenta aí o que é esse vídeo. É. Então agora pros frios, vamos levar um cream cheese. É o mesmo preço do... É, da Nubio e Filadela. Então vale a pena levar uma Filadélfia, né? É queijão. Mas um que a gente pode fazer um vídeo, gente. Tem um monte de... Prova, dois sabores, né? Olha aqui, Floreno. Não, mas vamos levar esse aqui pra gente provar. Não conheço. Olha, é roxinho. Ervas finas. De azeitonas e da catupiry. Deve ser bom. E vamos levar um tradicional mesmo. Isso aqui também não vai. Isso aí acaba rapidinho no encarque que eu mandei eu tomar Yakult, entendeu? Mas tem que ser Yakult. O Marcos tá brigando comigo porque eu quero levar esses assim... Não, mas se for... ...médicos mesmo pra... Ah, ele tá falando que tem que ser Yakult. Gente, pra mim é a mesma coisa. Comenta aí o que vocês acham. Tendo um queijinho Minas aqui. Prescal. Prescal. E compramos também queijo e presunto. Levar salsicha também, que em vez de quanto rola um hot, né? Isso aqui tá 11,98, né? Tem salva. Tem salaminho aí? Bora ver carnes, né? Fila única onde será que é? É aqui, ó. Carne moída, mas o quê? Estrogonofe também, Marta? Sim. Pessoal, enquanto o Marta ficou lá na carne... Comprei pra estrogonofe, bife e carne moída. Carne moída. Eu já vim aqui pegar a parte de frio, ó. Pão de queijo, né? Que a gente chama de café da tarde. Nuggets do Tel. Nuggets do Tel gosta. Esse brócolis salva a gente, que acaba não estragando. Fica congelado, é prático. Peguei o ovo também. Eu acho que agora são os legumes e frutas, né? Bora lá. E mora que tá quase uma descalatela. Exatamente, ó. Nossa, o tempo está acabando. Moranguinho aqui, então. Já iniciando nas frutas. Morango não pode faltar. Eu vi essa vitamina de morango aqui, Marta. Me deu vontade. Vou bater com leite quando chegar em casa o morango. E esse de melão eu quero levar pra beber agora, porque eu tô morrendo de sede. Me deu vontade também. Ah, então eu vou levar melão de coco ali. Depois o melão, é. Desejando. E como nós iremos viajar, como a gente diz, a gente não vai caprichar o nosso produto. Peguei só a banana. Passa doce, né? Que é uma coisa que a gente sabe que vai fazer essa semana. Peguei uma melancia já cortada pra eu já comer. E é melhor a gente ir fazendo, comprando essas frutas aos poucos pra não estragar. Então, nós encerramos por aqui. Bora focar. Eu quero ver quem sabe que acessou o valor, né? Bora lá. Prontinho, galera. Vou colocar as coisas aqui no carro. Já estou com a notinha em mãos. E quem será que acertou? Quanto ficou a última compra do ano? Opa! Peraí. Vou ou não, minha filha? Bora lá, galera. Quem será que acertou? Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan. Tô tampando aqui o CPF do Marcos, que vocês sempre falam que aparece. Valor total, R$706,47. E essa foi a última compra do ano. Quem será que acertou, hein? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais uma compra. E deu hoje, deu tudo certo. Conhecemos o mercado, né? Aham. Muito bem legal, ó. Aqui no aterrado, em frente ao cartório, né? É. E lembrando que não é publi, tá, gente? É a nossa compra do mês, normalmente mesmo. E agora partiu buscar o hotel. E a próxima compra é só no que vem, né, Marcos? Que Deus quiser. Até o ano que vem, galera. Que essa compra dure até o ano que vem. A gente vai ter que comprar alguma coisa pra fazer sobremesa de Natal, pra cerveja e tal. E o Hortifruti também, aí a gente vai acompanhando. Desafios, que terão bastante desafios esse mês ainda, né? E é isso aí. Beijos e até a próxima. Beijos e até a próxima.